Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, agora já são 10 horas, tô com a cara inchada, porque eu acordei tarde. Acordei quase nesse instante, na verdade, né? E eu só acordei porque a Melina acordou e já ficou logo em pé. Mas eu não sei o que tá acontecendo, não tô conseguindo mais acordar cedo. Tava acordando 8h30, 9h no máximo. Tava sendo maravilhoso, porque eu tava conseguindo treinar antes de fazer o almoço e tava dando tudo certo. Desandou tudo por isso, porque eu não tô conseguindo acordar mais cedo. Então, eu vou fazer o almoço, acabo que deixo pra treinar só de tarde. Faz 3 dias que eu não treino por conta disso. Sábado, domingo e ontem, na segunda-feira, eu não treinei também, porque eu fui limpar aqui as coisas, né? Organizar aqui as coisas, que pra mim já foi um treino. Ai, gente, como vocês sabem, na segunda-feira é a minha folga lá da pizzaria. Da pizzaria, porque aqui em casa eu vou resolver as coisas pendentes, né? Enfim. Gente, Melina tá aqui no beiço, ó. Ela acordou hoje querendo brincar. Tá bem quietinha aqui, faz a tempo. E vocês tão vendo que eu tô deixando o beiço assim agora, ó. Junto da cama. Porque a Mel, ela tá querendo dormir comigo na cama. Então, ela dorme pouco tempo no beiço dela e depois ela vem pra cama comigo. E aí, como vocês sabem, eu acho que eu já falei aqui pra vocês, ela levou uma queda uma vez da cama. Foi horrível, acabei cochilando. E aí, ela nesse fuxico de ficar se mexendo na cama, ela acabou caindo por esse lado. Ela não tava entre eu e o Rubinho, porque o Rubinho tinha saído, eu acho que já pra trabalhar e tava só eu e ela na cama. Era. E aí, eu cochilei e quando eu fui ver, a menina já tava no chão. Meu Deus, meu Deus. Que horror foi esse dia. Pense numa tribulação, num susto grande. Aí, pra não acontecer mais isso, eu sempre evidi deixar ela do outro lado. Eu deixo ela sempre desse lado que tem o berço, pra ela poder não cair mais. Porque ela caiu pra cá, ó. Entre o berço e a cama. Foi coisa mais horrível do mundo. Mas, também que ela não se machucou feio, assim, de cortar nada, né? Não machucou a boquinha, nem nada. É isso, eu vou ajeitar aqui a cama rapidinho e vou fazer minha merenda, porque já tá tarde. Pra eu poder cuidar no almoço. E vamos lá pra mais um dia, né? Mamãe. 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 Ah! Bom dia! O sol da natura, na faridinha. A menina é a bronceia. O sol da natura, na faridinha. A menina é a bronceia. A menina é a bronceia. A menina é a baseia. Tchau. Eu ia só trocar a Melina a fraldinha dela, mas ela tá toda cagada. Então eu vou dar um banhezinho nela agora. Aproveitar. Pronto, a menina é banhada. Já botei a fraldinha dela. Ei, menina! Vou pentear aqui os cabelos dela. Ó, gente, aqui é a pomada que eu botei, que é uma moriçoca picô, que é a bichinha. Se eu tirar essa fralda da mão dela, já grito. Agora sim, prontinha pra poder ver se eu consigo marindar. Deixa eu fazer um mucilão pra ela. Falei pra vocês, né, que eu tô dando um mucilão agora pra ela. E ela tá amando. Tá fazendo as necessidades dela normal. Tá fazendo cocô também bem durinho. Que menina linda! Que menina séria! Mostra pra vocês como é que a gente faz. Que é isso aí, príncipe? Tá bem. Melina, deixa eu dizer impossível, Melina! 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 Deixa eu dizer impossível! Olha, olha, olha! Ela quer ficar em pé sozinha. Melina! 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 Vem com esse chão, né? Vem com o chão pra voltar pro chão no chão. Fazer agora o leitinho dela, ó. Aí é o leitinho. O leitinho. O mingol. O leitinho com o mucilão. Eu uso esse aqui, o multicereais. Ela ama, é o mais gostoso. Tanto ela quanto o Henrique gostaram mais desse multicereais do que aquele de aveia. Aí eu meço 120, coloco no mix. Amor na água. E coloco as medidas. Alguém quer, Vigão! Ai, como eu gosto desse mingau Esse mingau tá tão gostoso Pai, eu fiz pra Melina, pai Não foi pro senhor, não Eu tava falando pra ela Não era pro senhor, não Gente, a minha irmã Acabou de me ensinar como é que ver Como é que a gente vê Se o ovo tá estragado antes mesmo de quebrar Eu não sabia Então acredito que alguém Também por aí que tá assistindo Também não saiba, então a gente vai ensinar Olha, olha Vai Ó, a gente coloca Em cima da luz Dá uma terninha assim, ó E se o ovo ficar todo branquinho assim É porque tá bom Agora se tiver Um preto aí, né Se tiver escuro Uma escuridão aí imensa É porque tá podre Se tivesse um podre a gente ia saber Mostrar bem direitinho, né Coloquei as crianças aqui pra poder Assistir Enquanto eu faço aqui o almoço Tô indo no macarrãozinho Tem batata doce Pra poder cozinhar Melina acordou Gente, fiz tanta coisa Não consegui mostrar pra vocês Mas o Henri almoçou Melina também Fiz o almoço Não treinei ainda Tô aqui com a roupa de treino Porém não treinei ainda Falei pra vocês, né Que tá difícil agora Eu conseguir treinar Acordando tarde assim Porque antes eu conseguia treinar Antes de fazer o almoço Agora eu tô indo direto pro almoço Aí tô terminando tarde Porque fazer almoço Ocupa demais nosso tempo Pelo amor de Deus Vou dar agora Pela primeira vez Batata doce pra ela Ver se ela gosta Bem cozidinha E aí, Melina? É gostosa? Tá bem docinha Essa batata doce Fiz pro almoço Eu vou dar só a batata Assim pra ela poder experimentar A Melina eu já falei, né Gente, eu não tô mais fazendo Papinha pra ela Ela tá comendo agora Macarrãozinho Feijão A gente vai só Picotando, né Deixando miudinho E ela tá comendo super bem Pouquinho em pouquinho Ela tá se adaptando mais Ela é muito apegada a leite Ela ama leite Ela ama leite Aí eu gosto de ficar dando assim, ó Às vezes eu dou assim Separadinho Pra ela experimentando Os sabores individuais, né? Mas eu não deixo ela comer sozinha Nem ela, nem o Enri Eu acostumei assim Porque dá muito trabalho Tem que ter muita paciência, né? E faz muita sujeira Eu acho que estraga muita comida É minha opinião, né, gente Cada mamãe sabe o que faz Eu acho um máximo Quem tem paciência pra fazer Introdução alimentar BLW Que você corta os alimentozinhos Deixa tudo separadinho Pra criança ir comendo Sozinha Mas aqui em casa Eu não faço assim, não Faço igual Minha mãe e minha avó Criou a gente E dá super certo, né? O Enri, ele come de tudo Amo a fruta Quem me acompanha no Instagram Vê Que medo que dá, né? Ai, meu Deus Ai, que susto, gente Não, eu não gosto das coisas Mas tá bem molinho Só que ela tira os pedaços Com esse dentão dela Tu tem que mastigar, mulher Linda Acho que ela gostou, hein? Que é bem docinha Que delícia, gente É a primeira vez que eu tô dando Batata doce pra ela Não tinha comida ainda Agora tem que ficar supervisionando, né? Bem direitinho Pois é, foi o que eu tava falando O Enri, ele come fruta super bem Come as coisas individual Porém, agora que ele fez dois anos Ele tá comendo agora o que ele gosta Agora ele tá aprendendo a dizer não E antes dos dois anos Ele comia de tudo Todos os legumes Agora não Agora Ele escolhe o que ele quer comer Se ele olhar e ver que ele não gosta Tem quem faça ele comer, não, viu? Ou seja Não adianta Ai, eu acho que ela comeu Tá aqui Tu jogou longe Na cama Ela é assim, viu, minha gente? Ai, vozinha Se não fizer o que ela quer Os gritos dela é grande Imagina essa menina quando tiver Na fase com o Enri, tá? Na adolescência Dos dois anos Uma coisa que eu queria falar com vocês É que o Alpinho O meu cachorro É o mais velho, né? O maior A gente Teve que Dar a ele A minha mãe conseguiu uma pessoa Pra poder cuidar dele Ela ama animais E eu já tinha conversado com vocês O quanto tava difícil Ficar com Ficar com o Alpinho E com o Max Aqui em casa É... O Alpinho Ele era muito mais dócil Do que o Max O Max Ele já é um cachorro mais brabo Eu já até Comentei isso com vocês, né? Que ele Eu tenho Eu morro de medo De ele morder o Enri Porque ele fica Rosnando Latindo pro Enri Ele foge do Enri Porque o Enri Arenga muito com ele E aí, gente Tava uma Tribulação muito grande Aqui em casa Porque O Alp Que é o meu cachorro O Alpinho que eu dei, né? O mais velho Ele tava Ele e o Max Começaram a se estranhar Eu já ouvi falar Que se você É... Castrar O cachorro Eles não tem perigo De brigar Porque os dois são machos Então tem esse problema, né? De querer É... Marcar território E aí, por conta dessa briga De eles querem marcar território Porque eles se davam super bem Quando eles eram Filhotes E aí Quando eu adotei o Max Eu adotei justamente Pra poder fazer companhia Pro Alp Porque eu trabalhava na época E o Alpinho ficava Sozinho em casa Então eu tinha Muita pena De deixar ele Sozinho E aí eu adotei Mais nesse intuito De eles fazerem companhia Um pro outro Porém Eu não investi Na época que eu trabalhava Em... É... Fazer A... A castração deles Por quê? Porque eu imaginava assim Cara, eu trabalho Eu preciso cuidar deles Porque é uma cirurgia Eu preciso cuidar dele E na época eu tinha outras contas Eram outras prioridades Assim, eu tinha muita conta Conforme vai acabando umas Vai aumentando outras Vai aparecendo outras Né, gente? E aí eu pensava Que eu tinha que ficar com eles Pra cuidar do pós cirúrgico Comprar remédio também Então ia ser um gasto muito grande E eles se davam bem Só que aí começaram a brigar Brigar feio mesmo Gente, era... Cada briga que eu apartava Desse cachorro Em tempo Deu ser mordida Mas... Graças a Deus Que uma vez Eu ainda fui mordida Mas não foi tão forte Ficou mais um arranhão Sabe? E... Porque eu... Eu... Entrava mesmo no meio deles Pra poder tirar Eles um de cima do outro E aí... É... O Alp Tava fazendo xixi Pela casa toda Ele mijava Nos móveis Então eu tive que começar A deixar ele preso É... Na coleira Por conta disso E aí... É... Eu também tive que separar Eles dois Coloquei o Alpinho No canto da casa E o Max No outro canto da casa O Max Fica na garagem E o Alpinho Ficava aqui na área de serviço Porém... O Alp Mesmo preso Ele tava fazendo Às vezes Não era sempre Tipo... Dava uma louca assim nele E ele fazia Ele costumava fazer Só no quintal As necessidades Porém tinha um dia Que ele queria Inventar e fazer Aqui no meio da casa Aqui na área de serviço E aí... Lá vou eu, gente Com duas crianças Pra cuidar Ter que limpar Cocô e xixi Do cachorro também E aí... Isso tava me deixando Muito angustiada Muito triste Porque... Ração muito cara Tenho que comprar Fralda pras crianças As vitaminas das crianças Então assim... Pra quem não tem Muitas condições financeiras É um gasto muito grande Ter dois cachorros E dois filhos Pra criar, né, gente? Fora as outras contas Da casa Então eu já tava Ficando muito triste Porque eu não tava Conseguindo dar conta De cuidar bem deles Ficar levando Pra tosar Ficar levando Pra banhar Eu não conseguia Ter tempo Parar Pra poder Eu mesma Banhar eles Porque o Alpinho Ele é um cachorro De porte médio Pra grande, né? E o pelo dele Ele é muito peludo E é muito difícil Pra banhar Eu morria de medo De banhar ele E deixar ele Com o pelo Molhado Porque se você Não enxugar direitinho Pode dar pneumonia No cachorro Então eu acabava Que eu nem conseguia Banhar ele Por conta disso Que você tem que ter Um tempo muito grande Pra poder fazer esse banho, né? Tem que ter um secador Pra poder secar ele direitinho E ter tempo pra isso Na verdade E a Melina Ela não me dava esse tempo Mesmo eu morando Com os meus pais Vocês veem que Tanto eu quanto a minha mãe A gente não fica parada Todo mundo aqui em casa Você ajuda e faz Como é muita gente É muita coisa Pra poder estar fazendo E aí Tava Uma tristeza muito grande Aqui em casa Porque O Alpe Preso Nem sempre a gente Conseguia deixar ele solto Quando a gente Soltava ele dentro de casa Era pelo por toda a casa As crianças dentro de casa O cachorro Não tava banhado Aí Gente Sério Muita Muita agoniação E Sem falar Na Nos mijos Que ele fazia Nos móveis Que tava estragando já Então A gente pensou Não Eu não vou dar Pra qualquer pessoa Óbvio Tem que ser uma pessoa Que gosta muito De animais E assim a minha mãe fez Ela procurou Falou com uma amiga dela Que ela ama animais E Eu fiquei Eu fiquei triste Mas ao mesmo tempo Eu estou aliviada Porque foram seis anos Com o Alpinho E eu sei que Não é fácil A gente Quando cria um animal A gente tem que ter Muita responsabilidade Pra cuidar bem deles E eu via Que ele não tava Mais feliz Aqui em casa Né gente O cachorro preso Vê se pode Antes ele vivia Solto lá em casa Quem me acompanha Há muito tempo Aqui no canal Sempre viu O Alpinho solto Brincando Eu brincava muito Com ele Depois que eu tive As crianças Eu não conseguia Mais ter esse tempo Pra ele E por todas Essas coisas Que tava acontecendo De ele brigar Com o Max Eles tinham que ficar Presos Separados Um do outro Porque senão Gente Toda vida Que eu inventava E soltar E eles fugiam Assim da gente Eles se cruzavam Eles brigavam Gente Era uma briga Muito feia Vocês não tem noção Era horrível Eu não sei como Eles nunca se machucaram Teve uma vez Que o Max Pegou-se o pescoço Do Alpinho E arrancou A tora De pelo dele E assim Foi terrível E a gente Tá entrando em contato Com ela Ela disse Que ele tá se adaptando Super bem Graças a Deus Ela levou ele Pro pet shop Mandou Banhar Tosar ele E Até então Graças a Deus Pelo que a gente Tá vendo Ele tá se adaptando Super bem lá E E é isso Eu queria dar essa notícia Pra vocês Porque vocês não vão ver Mais eles nos vídeos Eu fico com o coração Apertado Porque eu gostava Muito do Alpinho Mas também Eu tô muito feliz Por ele Porque eu sei Que ele vai tá Muito mais feliz É Solto Podendo brincar E aqui em casa Eu não tava conseguindo Dar atenção Que ele tava merecendo Né Que ele merece Porque o animalzinho Ele sente isso Né gente Então É Eu passei por cima Dessa minha Desse meu amor Por ele Querer ficar com ele Porque eu via Que ele não tava Mais feliz Né Nem eu também Tava mais feliz Porque eu não tava Conseguindo dar conta dele Não tava conseguindo Brincar com ele Como eu brincava Ele tava preso E isso não é legal Então Foi a melhor escolha Que a gente Teve que fazer Né E Eu vou finalizar O vídeo Por aqui Porque Senão vai ficar Muito grande Né Eu queria mais Era dar essa notícia Pra vocês Hoje não foi Um dia muito produtivo Ontem eu ajeitei As coisas aqui em casa Graças a Deus Tá tudo organizadinho Agora vai ficar Mais louça Ali pra lavar Só do almoço Que eu fiz Eu vou ver Se eu consigo Botar a Melina Pra dormir de novo Ou então Eu vou Se ela não dormir Eu vou botar ela Pra ficar no cercadinho Pra eu poder fazer O meu exercício E mais tarde Tem pizzaria Né Tem trabalho Então é isso Gente Eu espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Se você tem animalzinho E tá passando Por alguma dificuldade Também Me conta aí Como é que tá sendo Ter eles E ter os seus filhos Também Se tá pesando A parte financeira Porque quando a gente Tá com a parte financeira Ok também Ajuda demais Né Tu tá fazendo Molambuço Aqui no quarto Da mãe É E é isso Gente Um grande beijo No coração E até amanhã Tchau 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 Tchau